TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Opa, tudo bem gente? Prazer, sou Bruno de Paula E hoje eu tô tendo a honra A honra de apresentar uma pessoa bem bacana Que é um grande músico Hoje aqui no TV nas ruas E tenho aqui do meu lado hoje Essa pessoa Essa pessoa bacana Esse grande artista Que é o meu querido Tom Porto Rico Tudo bom Tom? Beleza com você meu querido? E aí Bruno, beleza? Tudo na paz? Obrigado pelo convite, obrigado TV nas ruas Pelo convite também, maravilhoso estar com vocês aqui Bom demais Ô Tom, que legal cara, pra nós é um prazer Um prazer receber você aqui E hoje é o seguinte Tom, tem umas perguntas Que brava pra ti Aham Ô Tom, é o seguinte cara Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber como é que a música Começou a fazer parte aí da sua vida Foi criança ou depois de adulto? Como é que foi? Então, na verdade assim A música faz parte da vida da minha família De um modo geral, né? Eu tenho uma família de músicos Mesmo não praticante Mesmo não trabalhando diretamente com música Mas muita música na minha família Meu pai foi quem me ensinou meus três primeiros acordes E eu tenho parentes também Que vêm da música e mundo afora Trabalhando em estúdios grandes Trabalhando com produções E até com um certo nome no mercado também Então tem uma galera Teve uma época Uma época que a gente estava conversando E você comentou Você comentou que a sua mãe também Ela cantava, não é isso? A minha mãe tocava Meu pai tocava violão Minha mãe tocava pandeiro O pai dela acordeon Os meus tios acordeon Viola E eu tenho os irmãos Eu tenho A gente já teve uma banda Só de irmãos Eu tive uma banda Só de irmãos meus Que a gente tocava na igreja Era uma banda gospel A gente fazia Tem batera Tem guitarrista Tem tecladista Baixíssista Tem uma galera toda da família Assim É uma família de músicos Que bom, viu, Tom? Ô, Tom Eu fiquei sabendo também Ficou sabendo aqui Passou uns O pessoal aqui comentou também Que você morou fora do país também Você morou aonde? Na Europa? Onde foi que você morou? Então Eu tenho descendência italiana E aí aproveitei isso Para poder dar um giro Na raiz da minha família Reconectar com as raízes Eu morei na Itália Morei em Portugal Uma temporadazinha na Espanha Morei na Inglaterra Morei em Londres Girei bastante E girei outros países Mas só a passeio também Muito bom, muito bom Ô, Tom Quanto tempo Quanto tempo você passou fora do Brasil? Você morou lá fora? Eu fiquei cerca de uns 15 anos Né? Só que Entre idas e voltas, né? Idas e vindas Mas, assim Morando fixo Sem voltar para o Brasil Foi 11 anos Legal, hein, cara? Escuta Você fala quantas línguas, Tom? Porque quem morou 15 anos Fora do Brasil Né? Ele deve falar bem, né? Fala Puxa, eu não sei falar Eu só sei falar Ai, love you, né? Isso eu sei Na verdade eu falo 3 idiomas E falo português Ah, tá bem Se você não falar português A gente mata, né, cara? Tem que falar português Então, outra coisa, meu querido Outra coisa também Que está todo mundo querendo saber, né? Todo mundo querendo saber aí Não vou perguntar Se você é casado ou solteiro Isso aí eu não vou te perguntar Isso não tem nada a ver Com a nossa entrevista, viu? Nada a ver com a nossa entrevista Mas eu queria saber também De você também Sobre agora que você está morando no Brasil Há quanto tempo você voltou para cá? Você já está morando aqui no Brasil Depois que você voltou da Europa De Londres para cá Você já está morando há quanto tempo aqui? Então, já tem uma temporada Que estou no Brasil, né? Estou de volta Eu vim para o Brasil em 2010 E estou fazendo uns projetos por aqui E já estou aqui desde 2010 Fazendo esse projeto E trazendo novidades agora É um projeto que eu trouxe um tempo atrás Mas não dei andamento E agora estou trazendo uma novidade aí Para a música e para a minha carreira também no Brasil Daqui a pouquinho a gente vai estar falando desse projeto aí Gostou da minha prancheta, gente? Olha aqui que da hora, né? Molita, né? Muito bonita É ver nas ruas aqui, olha Outra coisa, Tom Me diz uma coisa também sobre política Porque quem viveu na Europa A política da Europa É completamente diferente da nossa política aqui Eu acredito que sim Porque eu acho que você conhece os dois lados Eu acho, eu tenho certeza Você conhece os dois lados da política Brasil e Europa Então eu gostaria de saber de você Como é a política na Europa E a política aqui no Brasil Agora que você está vivendo aqui Há quase 10 anos já No Brasil Então, na verdade assim A política ela está em tudo, na verdade Não tem como falar de música Sem falar de política A gente parece que Aliás, a gente respira política Não é isso, Tom? A gente respira política Exatamente Então assim, eu percebi ao longo da minha vida Que a política está em tudo realmente Um dos motivos de eu ter ido embora do Brasil Foi a política, né? Eu não suportava a política brasileira Aquele estado que a gente vivia E aí fui buscar também alternativas fora E eu te digo uma coisa Aprendi muito lá fora Também aprendi a respeitar algumas coisas no Brasil Mas eu te falo uma coisa que pra mim assim É primordial Não existe um país Onde tem um presidente honesto com um povo corrupto Não existe um povo honesto com um presidente corrupto Então, eu acho que a corrupção política no Brasil Ela começa dentro de casa Entendeu? De um modo geral É muito complicado falar disso Porque a gente tem hoje um exemplo Nós temos referência aqui próximo da gente Que tem lá pessoas tentando tirar um prefeito Que eles mesmos colocaram E colocaram por favores Então a gente vive muito isso no Brasil É muito complicado falar disso Mas a Europa tem valores que o brasileiro ainda vai aprender Eu acredito que vai aprender ainda Muito bom, cara Porque assim Eu sou um cara que eu não sou muito ligado em política Não sou muito ligado em política Sei que eu estou errado Eu sei que eu estou errado Mas acho que todo mundo precisa ser político Para ele estar vivendo em qualquer lugar do mundo Em qualquer lugar do mundo Porque a política, aquilo que você falou Ela começa em casa Ela começa em casa A corrupção também você tem ela própria Na sua casa você tem ela Você tem ela ali na sua casa também A corrupção Então eu acho assim Que nós A gente que trabalha A gente que corre atrás A gente se adapta Em qualquer parte do mundo Principalmente músico O músico Ele é um cara que Ele não tem medo Ele enfrenta Quando ele quer ele vai E você por exemplo Agora você veio para o Brasil Você veio para o Brasil Você está com um projeto Eu já vi Já li já sobre isso Que você está com um projeto Bacana aqui no Brasil E esse projeto já está andando Como é que está O pé desse projeto Legal Então esse projeto já está Está em andamento sim Na verdade quando eu vim para o Brasil Tinha uma banda de Porto Rico Que estava estourada Na Itália Essa banda é uma banda de Porto Rico Que vim em Miami Estava estourada na Itália e tal Fazendo bachata E eu sou um cara Que eu venho navegando Eu vim do Forró Pé de Serra Só um pouquinho Deixa eu te perguntar Bachata O diretor conhece o diretor ou não? O diretor também não conhece o bachata Mas explica para nós Como é essa bachata A bachata é um ritmo caribenho Na verdade Eu digo caribenho É de Porto Rico Na verdade É latino né Que parece muito com a rocha Parece É parente do arrocha Parente do forró Vem da evolução Da música Vem da evolução Da música latina De um modo geral E aí eu diria Que quando eles fazem Isso aqui em Porto Rico Ou Miami Ou qualquer que seja Outro país Fora Eles fazem com uma pegada Mais brega Mas como o brasileiro Já tem a música brega Para não confundir O brasileiro Dá uma salpicada De percussão De coisa brasileira Para dar uma Entendeu? Uma temperada A bachata é uma coisa Diferenciada Bem diferente Caramba Outra coisa Esse nome Tom Porto Rico Por que esse nome? Então meu nome De batismo é na Hilton Pô bonito o nome Porto Porto E o que acontece Mas a minha família Uns me chamavam de Ná Outros me chamavam de Tom E tal E aí eu Deixei Dividir a palavra O meu nome De batismo Em duas partes Sobrou o Tom Como o Tom Com N Para mim não soa bem Traz um Meio curto Eu mudei para Tom Com M E Porto Que é meu sobrenome E aí De tantas pessoas Falarem comigo Alguns amigos meus Que eu ia dar entrevista Na Bahia Em rádio na Bahia E tal O cara me chamava De Tom Porto Rico Ô Tom Porto Rico E tal E eu tenho uma afinidade Muito grande Com a música latina De um modo geral Trago isso Levo Levo para a Europa Sempre que vou A música brasileira Mas temperado Com uma tempera latina Que o pessoal valoriza muito lá E acabei por sugestão espiritual Trazendo o nome Tom Porto Rico Trazendo o Rico No final Que está comigo Eu acho legal Também queria ter Uma parte rica Também Mas De Paula está bom De Paula está ótimo Outra coisa Tom Eu gostaria muito Também de De falar também Sobre uma revista Também que está vindo A revista E qual o nome Dessa revista E por que Esse nome Eu achei Louco isso aí Eu gosto Achei bacana Então eu queria Que você falasse Um pouquinho disso Para nós Então a revista Ela faz parte De todo um projeto Porque assim Eu Quando eu estava Morando em Londres Eu tenho uma amiga minha Que ela é de Espírito Santo E ela me convidou Pô Quando você vier ao Brasil Venha a colatina Tem uma festa Chamada Festa do Cafona Que é uma festa linda E tal A galera veste Todo mundo de Cafona E sai pela cidade Virou uma cidade de Cafona Essa festa começou Com 17 pessoas E aí estava dando 30 mil pessoas No evento Virou uma cidade Virou um evento Anual nessa cidade Onde veio o pessoal da Globo O pessoal de tudo Contra as emissoras E tal Só não foi o TV Nas ruas ainda Mas eu espero Que em breve Apareça por lá Sem dúvida E aí Quando eu cheguei do Brasil Eu queria fazer Essa festa Na região de Itapecerica Eu queria trazer E tal E eu pensei Como fazer isso Agradando Misturando com O que está rolando Hoje no Brasil Um exemplo Nessa festa Que acontece em Colatina O pessoal Traz a música Dos anos 60 70 Aquela coisa e tal E eu Com um projeto novo Meu Que seria de fazer Quem me conhece Meu show Sabe que eu levo Coisas Eu pego vintage Pego música lá De Johnny River Esses caras todinho Misturio com A música nordestina E faço um show E aí Eu falei Meu A música hoje Se você pega um jovem Hoje e manda ele escutar É Você vê que é uma coisa brega Uma coisa cafona É chamada de cafona Hoje Pela juventude Então Eu trouxe o baile do cafona Que é o show Vai ser Tom Porto Com o bailão do cafona E aí Por que não Lançar uma revista Que fala De estilo de vida Cafona Que mostra a música cafona Que mostra o Brasil Cafona que tem E aí junto com os parceiros Que estão vindo com a gente A gente vai lançar A revista Que é a revista do cafona Junto com o baile do cafona E um CD todo especial Para esse baile Puxa que legal Eu também quero fazer parte Eu quero Quero entrar TV nas ruas Vai estar lá TV nas ruas Vai estar lá Vai estar lá TV nas ruas Vai estar aí Vai estar aí Na revista do cafona Também Pode ter certeza E olha O estilo De música O estilo de música cafona O que seria O estilo de música A roupa Que um cafona usa Qual é o estilo De um cafona Que eu já quero saber Porque quem sabe Eu já vou comprar a minha Na verdade Eu li um texto Um dia Que falou uma coisa Que eu gostei muito Falei assim Ser cafona É vestir de liberdade É não criar um rótulo Quando você vive um rótulo Então você tem que viver Segundo o que está vestindo A modinha E o cafona É você ser você E aí Quando alguém fala Aqueles óculos Estabanados Que tinha antigamente Que pessoas tentavam Trazer como coisas Diferenciadas Isso é chamado de cafona Tudo aquilo que não entra Numa escala Da sociedade É chamado de cafona A música também é igual Tudo aquilo que não é Sertanejo moderno Tudo aquilo que não é Forró moderno É chamado de cafona Tudo aquilo que não é Rock and roll moderno É chamado de cafona Então se você é livre E é vestido de liberdade A pessoa vai te achar Um cara cafona Ah então Eu sou um cafona Porque olha Eu visto Eu calço Uma coisa que não tem nada a ver Com a minha calça A minha camisa Eu não estou nem aí Eu visto assim Cafona mesmo Então eu já sou um cafona Ó Tom São Paulo por exemplo As músicas que você trouxe Que você trouxe lá da Europa Hoje aqui em São Paulo Por exemplo Você acha que essas músicas Vão ser bem aceitas Aqui em São Paulo Ou só aqui na capital Ou interior Ou a nível Brasil Ou a nível mundo Então o que acontece Eu Hoje com a internet Está tudo globalizado Não existe mais gueto É tudo Hoje é global Então assim Um exemplo agora Aconteceu há pouco tempo Uma referência de um artista Que é bem conhecido no Brasil todo O Gustavo Lima Deu uma caída no mercado dele Há uns anos atrás E ele pegou um pouco de férias Saiu para o Miami Foi visitar outros países Com a família dele E conheceu o bateata lá fora E trouxe para a música dele E já está estourada no Brasil todo A bateata do Gustavo Lima Então Só que naquela pegada do sertanejo Respeitando as regras do sertanejo Eu A minha bateata Ela tem respeito A regra caribenha E a regra da Bahia Eu nasci na Bahia Então eu trago aquelas origens ali Misturado com forró Que também está no meu sangue Então eu creio que o brasileiro Hoje com a onda da internet Mas ele quer dançar Divertir E mais do que nunca Ser feliz E a música vai bem Para qualquer região do Brasil E ele falou Tom, por que você não grava um CD Com essas músicas que você faz internacional Em forró Com a ideia do pé de serra Imagina E aí eu Naquele momento Não me vi na vontade de fazer Quando cheguei no Brasil Eu vi a necessidade De fazer algo diferente Até pelo fato do Brasil Ser tudo igual Né Você vai no sertanejo É tudo igual O forró é tudo igual Todo mundo igual E aí eu peguei aquela música vintage Eu pego ali Elvis Usei como exemplo Elvis Eros Ramazotti Johnny River Esses caras todinhos Só que feito Uma pegada de forró E bateata Cantado em língua mãe Não feito uma versão Em português E tal E aí Algumas músicas Que tem Conhecido no Brasil Eu estou escrevendo Versões de italiano Para a gente poder colocar Também no show Então vai vir um CD Dançante de forró E bateata Com língua estrangeira Que é interessante E aí estou no estúdio Gravando esse material Gravando esse CD Vai ter algumas parcerias E a gente pretende lançar Em outubro Temos agora com o videoclip Que a gente está Fechou com a parceria Com o Carlinhos Periferia Para produzir junto com a gente Esse videoclip E vem novidade É bom aguardar Que vai vir coisa boa Vai vir muita coisa boa Olha gente Está vendo E eu acho Eu tenho certeza Não acho Eu tenho certeza Que vai ser um estouro Porque eu já andei ouvindo Algumas músicas do Tom E são pessoas Que nunca ouviu E pessoas pedem Ah me toca de novo Essa música Então com certeza Será um sucesso Já tem gente dançando Também por aí Outra coisa Tom Me diz uma coisa Você pretende lançar Em outubro E pretende fazer Só São Paulo Ou interior Também depois São Paulo Fazer o baile do Cafona Então a gente vai lançar Em outubro E de início A gente vai começar Com o baile Aqui na Grande São Paulo Depois a gente vai Inclusive Também está testando Com as pessoas Essa nova modalidade Porque as pessoas São meio aversiva Novidade Então quando você vai Usar um termômetro Que é São Paulo Que é o melhor termômetro Da música no Brasil Tudo que acontece Em São Paulo Acontece no Brasil E aí a gente vai Depois de fazer A Grande São Paulo A gente vai viajar Os estados vizinhos E o resto do Nordeste Então se Deus quiser Legal cara Então está todo mundo Ansioso Para esse grande dia Esse grande lançamento Da música Tom Agora eu quero que você Canta agora para nós Agora que o povo Vai gostar de ouvir O pessoal vai gostar de ouvir TV nas ruas Vai adorar ouvir isso Aliás Aliás eu vou falar aqui já De primeira mão Essa música Agora aqui no TV nas ruas Primeira mão né Tom Essa música É lançamento Inédita Inédita Como é que o nome dela Eu não consigo falar o nome Eu falo errado E tem uma amiga minha E tem uma amiga minha Que tem quase um nome parecido Eu tenho medo de falar E ela se ofender Então deixa que você fale Como é que é o nome dela É Come La Luna Na verdade a gente tem um subtítulo Para ela né Que é a Bachata da Lua Eu não falei diretor Que é complicado Eu falar o nome dessa música Vai dar zoeira isso Como é que é o nome Tom Come La Luna É Feito a Lua né Quer dizer Feito a Lua Que é uma música italiana Feita em italiano E ela é uma música romântica Que tem Eu quando eu era criança Eu ouvi um cara Um cubano Eu não sei exatamente Se era 100% cubano Mas eu creio que seria cubano Esse cara Ele tinha a Bachata roça Que era uma música linda demais E aí aquilo ficou no meu sangue Quando eu tive um contato Com a Bachata A primeira coisa que eu fiz Foi escrever Alguma coisa dentro Desse conceito né Que é Come La Luna Cara eu sou um fãzão Dessa música E eu creio que todo mundo também Aqui no TV nas ruas Também vai adorar essa música Canta aqui um pouquinho Para nós Tom Para a gente Daqui a pouco a gente encerra Senão não vai dar tempo É verdade Vou fazer um pedaço do refrão dela Só porque sem instrumento Eu gosto de cantar com violão Ficaria até mais bonito né Mas o refrão dela é o seguinte É Amor é meu Quanto soferto eu Amor é lo sai Vou levo não trovar-te Ai, 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 ai Vou levo não trovar-te Vou levo lá minha mente Um popio conchente Pouco, pouco contente Melho, questo daniente Perdiu, non si capisce Perchè questo finisce Colpisce, stupisce Nato Jones parisce Com quella bella trit E cose sempre medite Altramonte, tutti quanti Siamo cose felici E por aí vai Caramba, ela tem uma pegada bacana, né? Uma pegada muito boa E com certeza será um sucesso O clipe será feito dessa música Será feito dessa música Aliás, vai ser feito vários clipes Mas o primeiro clipe será feito dessa É, exatamente O primeiro clipe está sendo feito dessa música A gente já está acertando os detalhes Para a gravação desse videoclipe A gente vai aproveitar a TV nas ruas Para poder mostrar para o pessoal Antecipadamente tudo Eu creio que teremos o lançamento dele Na TV nas ruas também E é feito dessa música E aí, assim As academias hoje Estão trazendo muita dança de bateata Para a academia A gente vai também presentear isso Com essa música Para poder a galera Caramba, que legal, cara Poxa, eu fico feliz Você quer deixar um recado aqui, Tom? Quer deixar um recado aqui Para o pessoal do TV nas ruas? Isso aí E deixar um recado para todo mundo E deixar um alerta também Que vai vir aí o lançamento Então vai todo mundo ficar ligado aí Todo mundo ficar ligado aí No lançamento Da música Como Come la luna Tom, você quer deixar um recado pessoal? Então, gostei de agradecer O pessoal do TV nas ruas aqui Eu acompanho já no YouTube Acompanho na internet já aí O projeto Admiro muito É importante acontecer Projeto desse jeito Porque Eu acho que a gente tem Tanta gente atacando a sociedade Gente trazendo O que está acontecendo Mesmo que seja no gueto Que seja lá na Alphaville Ou qualquer outro lugar Trazendo cultura Para a internet Está trazendo entretenimento E abrindo portas Para outros artistas também Eu acho isso um projeto De grande valia Sempre tive um carinho Muito grande para esse projeto E agradecer Por abrir as portas Para mim Me receber de braços abertos aqui Agradeço pela parceria Eu creio que a gente vai Trabalhar muito junto Por muito tempo Eu tenho certeza disso E meu Obrigado pelo bate-papo aqui Que eu adorei Adorei falar do projeto E o alerta para a galera Gente, é só ficar atento É que em outubro Tem novidade aí Mas antes A gente vai falando sobre isso Abraço a todo mundo aí Gente, olha E quando for feito também O baile do Cafona Todo mundo vai ser convidado Viu? Vai ser convidado Para participar desse Baile Cafona Para você saber O que é um verdadeiro Cafona Muito obrigado E a TV nas ruas Viu? Obrigado a todos A TV nas ruas TV nas ruas Transformando e evoluindo Sempre TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Transformando e evoluindo